Leopardos são animais mamíferos encontrados na Ásia e África, que se destacam pela presença de manchas em sua pelagem, que lembra muito as onças pintadas. Os leopardos são animais carnívoros que se alimentam de outros animais, como aves, répteis, roedores, antílopes, gazelas e veados. Eles são predadores de emboscada e atacam suas presas sem que ela perceba sua aproximação. Eles apresentam cerca de 2 metros de comprimento e podem pesar até 90 quilos. Os leopardos possuem garras extremamente afiadas e fortes e são animais de hábitos crepusculares e noturnos e marcam grandes territórios com fezes, urinas e as marcas de suas garras. Por outro lado, temos a hiena, que também é um animal carnívoro e costumam ser animais muito covardes, nunca atacando sozinhas e sempre recorrendo a outros para se sentirem seguras. As hienas geralmente levam a fama de roubar as caças de outros predadores, mas nesse vídeo podemos ver uma cena bem incomum, onde uma hiena está se alimentando de uma presa e na verdade o leopardo é que tenta roubar sua refeição. Veja que ele começa a rodear a hiena, mas a hiena rapidamente puxa a presa para o outro lado. O leopardo continua persistindo e dando patada na hiena para largar a comida. A hiena simplesmente arranca um pedaço e fica de costas para o leopardo. Nesse momento, o leopardo que não é besta mordeu a presa pelo pescoço e subiu na árvore muito rápido. A hiena bobona ainda tenta pegar novamente, mas o leopardo é bastante habilidoso em subir em árvores e até mesmo em galhos bem fininhos. Desse jeito, torna muito difícil que a hiena consiga pegar novamente a sua comida. A hiena vacilou bastante e perdeu a sua refeição para o leopardo. E pensar que nós sempre vemos as hienas roubarem a caça de outros predadores, hoje foi bem diferente a situação. O que você achou do vídeo? Comenta aqui embaixo, obrigado por assistir e até o próximo.